E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aventura. Pessoal, hoje estamos aqui no Refúgio das Cachoeiras, aqui em Rio dos Cedros. Pessoal, estamos aqui a convite do Tony, o dono da propriedade, que convidou a gente para vir aqui visitar. O refúgio aqui, pessoal, está apenas no começo. Eles estão começando. E o pessoal já quer fazer camping, tem lugar para visitar. A cachoeira, pessoal, é do lado da estrada. Você só vai andar uns 300, 400 metros. A estrada já é lá embaixo, pessoal. Dá para vir qualquer carro, qualquer um pode vir aqui. Ele está só arrumando as trilhas, arrumando as coisas ainda. A casa dele já está aqui, ele mora aqui no lugar. O estacionamento é aqui do lado. E, pessoal, ele cobra 20 reais de visitação. Ele não definiu ainda o preço de camping, mas eu acho que é uns 30, 40 reais. Eu vou falar com ele mais um pouco. Pessoal, lá em cima tem uma trilha que dá para ir lá em cima. A gente já vai mostrar tudo para vocês. E, pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e seguir a gente nas redes sociais. Pessoal, como está aqui no início do refúgio, o dono aqui falou para nós que... Vocês viram o estacionamento aqui? É bem pequeno. Porque a cachoeira é do lado da... do lado. Então, aqui em cima, pessoal, ele vai fazer um camping aqui em cima. Por enquanto, o camping vai ser limitado para apenas algumas pessoas, entendeu? Então, tem que agendar com ele, tem que vir falar com ele para agendar. Porque tem um... ele está sempre... ele está arrumando aqui. Ele está organizando. Ele está organizando. Ele falou que comprou recentemente o terreno, então é pouco tempo. O antigo dono deixou tudo abandonado. É, estava abandonado. Estava abandonado. Ele está arrumando. Está arrumando. Então, o lugar é muito bonito. Então, aqui, ó. Mas comparado a antes, já está bem... Tem lugar para fazer fogo. Aqui está... é a cachoeira principal. Agora, a gente vai na parte de cima da cachoeira. Tem uma filhazinha aqui. Sobe ou desce? Aqui dá para ir para cá? Aqui é para o merido. Está bom, olha. E lá para cima, fica lá para esquerda. Aqui está. Onde vai se matando sozinho, quebrou o pau Fiquei com o pau na rua É, aqui eu pretendo colocar uma escada pra... Não, a galera, isso daí não é nada, a galera que vem pra trilha É, isso daí... A galera desce aí tudo Meu Deus Então pessoal, vocês estão vendo, tá tudo abandonado Deu uma tromba d'água aí, ó Derrubou tudo aí Deu uma aventura emocionante Aos pouco vai criando forma É É que deu uma chuva arada aí mesmo É, deu uma chuva arada É, essas que estão com uma assim é mais de boa, não correga toda É mais essas duas É, é essa daqui A parte de cima agora? A parte de cima agora, pessoal Olha Bonita, né? Caraca Uma toca isso daí? É Uma toca Essa trilha tu que abriu? Ela já tinha, só que eu deu uma... Ah, pode crer Aí ó Olha a trilha também pra cá, só que pra cá tá bem suja aí, velho Só que tá indo pra esquerda E aí Ó, pra cá a gente não vai explorar porque ele tá limpando ainda Aqui tem um tinta e quatro mil metros quadrados Aqui tem quatro mil metros quadrados Aqui tem quatro mil metros quadrados Três aqui tem um dos né Caraca, aqui está chovendo, né? A gente é doido, é verdade. Tem um tempo de sol, isso aqui deve ser a coisa mais linda, né? Água cristalina. A gente entra de vez em quando nas cachoeiras. Aí aqui pessoal, tem um rostinho para tomar banho, só que tu sabe, aí é perigoso. O dono poderia fazer um negócio para se segurar, tipo o pessoal não... Pessoal, como vocês viram, a trilha é super fácil, só um pouco ali, tem uns galhos para subir. Espero que tenham gostado dessa aventura de hoje, aqui em Rio dos Cedros, do Refúgio. Vamos deixar tudo aqui na descrição, para vir aqui pessoal, para acampar ou visitação, tem que agendar com o tônio proprietário primeiro, para não dar uma bubuca de gente, muita gente. Espero que tenham gostado dessa aventura, até a próxima pessoal.